Durante a pandemia de Covid-19, foi registrado o aumento de casos de herpes zóster, uma infecção de pele popularmente conhecida como cobreiro. O vírus, nós chamamos ele de vírus varicelas zóster. A primeira infecção pelo vírus, ela ocorre geralmente na infância e vai causar uma doença sistêmica que nós chamamos de catapora ou varicela. Eles têm uma característica que é a chamada latência. Então, uma vez que a pessoa tenha sido infectada, mesmo que haja a cura da doença, o vírus vai permanecer no organismo da pessoa, nas células nervosas. O herpes zóster, então, é uma forma recidivante, deixa aquele estado de latência para começar a apresentar os sintomas. Os sintomas vão ser diferentes dos sintomas da varicela. Nós temos, principalmente, uma dor geral lancinante, com essas lesões que vão aparecer, em geral, durante três a cinco dias. São também lesões que evoluem para vesículas, né? E tem uma evolução muito semelhante àquelas lesões da catapora. Mas agora são localizadas. As lesões podem ser também, por exemplo, na rota do ganglio trigêmeo, aí nós vamos ter também as manifestações oftalmicas, por exemplo, ou então as óticas, desenvolvimento de paresias faciais. Essa manifestação clínica pode também vir acompanhada de fadiga, anorexia, perda de peso, redução da mobilidade, dependendo do local onde nós tivermos as lesões. Essas complicações, elas são muito e muito variáveis. O vírus varicela zoster pode ser reativado quando o organismo apresenta deficiência de imunidade. A queda de imunidade pode surgir com a idade, mas também devido ao estresse físico e emocional. E há doenças e drogas que comprometem o sistema imune. Atualmente, o Brasil possui duas vacinas contra a herpes zóster, ambas disponíveis apenas nas redes particulares de saúde. É uma vacina com um vírus que a gente chama de atenuado. Ele é capaz de se multiplicar, mas não é capaz de causar a doença. Teve uma grande deleção, uma grande retirada de parte do genoma dele, que é a parte que está mais relacionada a causar a doença. O grande problema é que esta vacina não é indicada para pessoas que têm problemas de imunossupressão, que tomam drogas imunossupressoras. Então, essas pessoas agora têm essa segunda opção, que é uma vacina recombinante. Ela contém apenas uma proteína do vírus, que é a glicoproteína E, que é muito abundante no vírus, e que é responsável por impedir a continuidade de multiplicação do vírus. E essa, então, apresenta risco muito, muito baixo para pessoas com imunossupressão. Só temos como prevenir com a vacina. Não há outra forma, já que o vírus já está no nosso organismo. Por exemplo, é muito clássico o quadro em que nós temos um avô que desenvolve o herpes zóster e o netinho que vai visitá-lo. Ele, então, acaba se contaminando e a manifestação dele vai ser varicela. Então, impedir o ciclo de multiplicação é uma forma de reduzir a circulação do vírus. É importante que a gente mantenha uma alimentação saudável. O aparecimento mais frequente dela durante esse período da pandemia, ela é muito associada com o estresse. Então, reduza todos os níveis de estresse que são controláveis.